Hoje eu vou trazer dois especialistas para debater esse tema comigo. Já falo o nome dos especialistas. Vamos tratar da chamada tese da revisão da vida toda. O que é a tese da revisão da vida toda? É a possibilidade de um trabalhador solicitar a revisão do seu benefício previdenciário. O Murilo vai explicar isso melhor para vocês. Computando-se os salários referentes a todo o período contributivo. E não apenas aqueles vertidos, aqueles pagos, até julho de 1994. A discussão acerca do assunto encontra-se sob análise do Supremo Tribunal Federal, o STF, no bojo do Recurso Extraordinário nº 1.276.977, com repercussão geral reconhecida no tema 11.02. O artigo 3º da Lei nº 9.876, de 99, estabeleceu uma regra transitória. Entretanto, a regra definitiva prevista em dispositivo da Lei do Regime Geral, que é o artigo 29, inciso 1 e 2, dependendo da situação, ela se mostra mais benéfica para os trabalhadores. Como eu disse anteriormente, o caso está no Supremo Tribunal Federal e nós temos novidades sobre o andamento do processo no STF. Para debater esse tema comigo, eu trouxe hoje o advogado previdenciarista Murilo Aite, do escritório ABL Advogados, atuante na área do direito previdenciário, bem como posterior. Nós vamos inserir nessa conversa um advogado especialista em cálculo para explicar toda essa importância para vocês. Vou adicionar aqui o Murilo Aite. Murilo! Prazer é meu, satisfação mais uma vez em tê-lo aqui, falando para os nossos seguidores de mais um tema tão importante para milhares de trabalhadores, notadamente milhares de aposentados e pensionistas do INSS. Eu queria começar falando contigo, antes do roteiro que nós vamos seguir aqui, eu queria que você me falasse um pouco sobre o que vem a ser de fato a chamada Revisão da Vida Toda. Explique um pouco para os nossos seguidores e depois eu vou seguir um roteiro de perguntas aqui para você, que é o especialista nessa matéria. Fique à vontade. Bom, vamos lá, professor. A Revisão da Vida Toda, de uma forma bem simples a explicação, depois eu tento adentrar um pouco mais tecnicamente. Ela tem por objetivo inserir no cálculo da sua aposentadoria as contribuições que foram feitas antes de julho de 94 no cálculo da sua aposentadoria. Isto porque quem se aposentou do ano de 2000 para cá teve no cálculo da sua aposentadoria consideradas apenas as contribuições a partir de julho de 94 para cá. E em muitos casos, ao se desconsiderar os valores contribuídos antes de julho de 94, causa um prejuízo no valor da aposentadoria. Este é o objetivo da Revisão da Vida Toda, ter a inserção de todo o período contributivo no cálculo da aposentadoria. Perfeito, Murilo. Muito bom. Murilo, outra coisa que eu quero te perguntar agora, que você já explicou, olha aí o doutor Giovanni acabou de entrar, que você já viu... Boa tarde, boa tarde, doutor Giovanni. Vai ficar conosco aqui para explicar a importância, já vou te fazer uma pergunta também, sobre a importância de fazer um cálculo corretamente para quem pretende entrar e para quem atua no direito previdenciário. Murilo, o caso, como eu disse anteriormente, está no Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário, já disse o número, vai ficar aqui depois abaixo na descrição. Agora, eu queria que você falasse, Murilo, para os nossos seguidores, qual o posicionamento dos tribunais sobre esse tema, essa revisão, conforme você bem explicou, que do ano 2000 para cá, dependendo da situação, prejudica o cidadão, prejudica o trabalhador. Sobre isso, eu queria que você falasse um pouco sobre o posicionamento dos nossos tribunais a respeito desse tema. Tá, eu vou fazer uma cronologia para que o pessoal entenda a razão do posicionamento do momento. Até novembro de 2019, diversas decisões tinham-se nos tribunais. Decisões favoráveis e decisões contrárias, ou seja, decisões que inseriam todo o período contributivo no cálculo da aposentadoria e decisões dizendo que deveriam ser inseridas apenas as contribuições a partir de julho de 1994 para quem se aposentou de 2000 para cá. Pois bem, recursos foram interpostos de um processo vindo do TRF-4 até que se chegou no STJ, Superior Tribunal de Justiça. E, em dezembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, reconheceu o direito à revisão da vida toda. Ou seja, todos os ministros do STJ entendem que as contribuições anteriores a julho de 1994 devem entrar no cálculo da aposentadoria se isso representar uma melhora para o aposentado. Da decisão do STJ, o INSS recorreu e o processo chegou ao STF. E lá está aguardando o julgamento com todos os processos que estão em instâncias inferiores suspensos, aguardando o posicionamento do STF. Perfeito. Então, só para pontuarmos, para contextualizar aqui, você explicou o seguinte, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça favorável para o cidadão, quem recorreu dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça foi o INSS, por isso que subiu ao STF. Então, o posicionamento que nós temos do Superior Tribunal de Justiça favorável para os aposentados. Não é isso? Exatamente. Desde 2019, posicionamento unânime em um recurso repetitivo, o tema é o 999. Perfeito. O tema é o 999. Murilo, eu disse para os meus seguidores na abertura aqui da nossa live, isso depois vai ficar também disponível lá no YouTube, para que as pessoas utilizem esse vídeo como material de consulta, e eu citei que você é integrante, faz parte de uma banca de advogados, a ABL Advogados. Como eu citei o nome da banca e que você faz parte, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência, aliás, da experiência da ABL nesse julgamento do tema 1102, revisão da vida toda, que está agora em tramitação no Supremo Tribunal Federal, STF. por favor. Bom, a ABL Advogados, ela tem uma história já de 13 anos, e desde 2014, nós atuamos com a revisão da vida toda. Nós temos centenas de processos. Tem uma tarimba aí, né, Moreira? Temos. Temos um conhecimento amplo no tema, desde 2014, atuando com esse tema específico. E conseguimos diversas decisões decisões favoráveis. Já tivemos decisões contrárias também, enquanto não tinha-se o posicionamento favorável do STJ. Quando isso acontecia, nós recorríamos, e quando chegou o posicionamento favorável do STJ, todos os processos nossos começaram a ter posicionamento favorável. o nosso sócio, João Badari, ele faz parte de um instituto que se chama IEPREV. O IEPREV, muito conhecido. Muito conhecido, em especial nos tribunais superiores, professor. Sim. O IEPREV tem uma atuação muito forte, é muito respeitado esse instituto nos tribunais superiores, STJ e STF. E o IEPREV, vendo a nossa atuação forte nesta revisão, convidou o doutor João Badari a ser o representante do IEPREV como Amixcuri, junto ao STF. E o João, desde agosto de 2020, está atuando diretamente no processo que será julgado lá no STF. Perfeito, perfeito. O doutor João, vocês já tiveram a oportunidade de vê-lo aqui em nosso canal, doutor João Badari, é sócio da ABL Advogados, assim como o Murilo e o doutor Giovanni e o doutor Tiago, são atuantes, assíduos aí na área do direito previdenciário. Então, ele, como o doutor João, como representante do IEPREV foi aceito como Amixcuri. Você usou essa palavra, Murilo? Para a gente que é do meio jurídico, estamos familiarizados com ela. Eu queria que você explicasse para o nosso seguidor, o público comum, o cidadão comum, o que vem a ser Amixcuri. Explica, por gentileza, de forma simplificada para o nosso telespectador o que é isso, essa palavrinha Amixcuri. É uma palavra em latim que significa amigo da corte. O Instituto IEPREV, atuando como Amixcuri, como um amigo da corte, ele tem uma função nobre de trazer informações que talvez passasse desapercebido pelos ministros. E é isto que o doutor João já começou a demonstrar nos seus memoriais que ele apresentou junto ao STF. Murilo, o caso, conforme você disse, eu também falei isso na introdução, está no Supremo Tribunal Federal. A gente acabou de discutir uma outra causa aqui que é a questão do FGTS, que acabou de ter um andamento agora que não foi bem aceito pelas pessoas, pelo cidadão comum. Eu queria que você falasse para o nosso público qual foi o último andamento desse caso sobre a revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal e se as pessoas podem ficar esperançosa com essa tramitação, com esse andamento desse caso lá no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, professor. É a pergunta que eu mais recebo dos meus clientes. como que está no STF, o que vocês fizeram até o momento e o que pode ser esperado daqui para frente. E até a semana passada, embora o Dr. João tenha apresentado memoriais finais e despachado com diversos ministros a respeito do tema, eu dizia que não havia ainda uma expectativa sobre a data do julgamento, mas que a gente estava trabalhando para que tivéssemos informações mais concretas em breve. Muito bem. Semana passada nós fomos surpreendidos positivamente com o parecer do Procurador-Geral da República se manifestando totalmente favorável à revisão da vida toda. Ou seja, que as contribuições anteriores a juros de 1994 devem ser inseridas no cálculo da aposentadoria se isto representar uma melhora para o aposentado. E assim, o que me deixa bastante confiante também, eu até peço para o professor deixar disponível no seu canal os memoriais apresentados pelo Dr. João Badari e o parecer. E eu peço que as pessoas abram em duas telas e comparem o que o Dr. João disse antes e o que o parecer Geral da República o parecer do Procurador-Geral da República diz é quase que um copia e cola. Ou seja, o Dr. João convenceu o Procurador-Geral da República com os seus argumentos com a sua tese no sentido de aceitar isso aí ser favorável porque se o entendimento está parecido certamente ele deve ter visto os memoriais. Eu vou disponibilizar depois os dois como você mesmo disse tanto o parecer do Procurador-Geral da República bem como os memoriais redigidos pelo Dr. João Badari e depois tem um link na descrição a fim de que os nossos seguidores possam acessá-los. Pontos de destaque resumidamente o João diz direito adquirido ou seja, aquela pessoa trabalhou ao longo da vida contribuindo com seus valores de salários e de repente uma regra trazida pela lei 9876 de 99 muda a metodologia de cálculo ou seja tira a segurança jurídica de quem já estava no sistema o João diz isso nos memoriais dele o João diz também o que a gente vem trazendo desde dezembro de 2019 que o Superior Tribunal de Justiça já tem posicionamento favorável e por unanimidade o Procurador-Geral da República também diz isso então assim nos trouxe um conforto nos trouxe uma esperança gigantesca e isso a gente pode levar para os aposentados para que tenham esperança de que a gente acredita muito num jogamento favorável do tema muito bom burilo a gente falou agora pouco do parecer que tudo indica que inclusive seguiu os argumentos do doutor João quando apresentou esses memoriais muitos advogados não tem uma atuação com muita frequência nos tribunais superiores notadamente na maior corte do país que é o STF além dos advogados especificamente o nosso público que é a maioria esmagadora dos nossos seguidores são pessoas comuns e eu queria que você explicasse qual é a função do Procurador-Geral da República no Supremo Tribunal Federal a fim de que eles possam compreender todas essas questões afinal de contas é para eles que nós produzimos esse conteúdo o Procurador-Geral da República ele é um membro do Ministério Público Federal e ele é um representante da sociedade ele está lá para defender direitos indisponíveis um direito indisponível que é o tema de hoje é a aposentadoria então ela é um direito patrimonial que não pode ser retirado do aposentado do direito um benefício mais vantajoso antes de complementar um ponto que eu esqueci de trazer é que o Procurador-Geral da República assim como o Dr. João em seus memoriais trouxeram a informação de que o próprio STF tem posicionamento favorável desde 2013 no julgamento da revisão do melhor benefício o melhor benefício a revisão do melhor benefício tem um plano de fundo muito parecido com a revisão da vida toda que simplesmente é ter o direito aposentado a metodologia de cálculo mais vantajosa para ela no momento do cálculo então o João trouxe três pontos esses três pontos foram replicados pelo Procurador-Geral da República o Augusto Aras Augusto Aras retomando aqui a explicação sobre o Procurador-Geral da República ele tem o dever de representar a sociedade não deixando que direitos indisponíveis sejam violados então ele sempre quando tem um julgado desse montante ele deve ser consultado previamente ao julgamento para dar o seu parecer e nesse parecer repetindo ele foi totalmente favorável à revisão da vida toda Perfeito Murilo já vou trazer aqui o Dr. Giovanni para a nossa conversa antes nós tivemos uma discussão Murilo muito grande acerca do nos últimos dias sobre o FGTS das pessoas querendo saber se entrava ou não entrava e aí eu trouxe você aqui no canal e você deu uma luz para todos os nossos seguidores tanto é que os vídeos estão repercutindo muito bem sobre essa questão da revisão da vida toda certamente é do interesse de milhares de aposentados do INSS como está essa questão para quem não entrou com ação qual que é a sua recomendação se ainda dá tempo de ajuizar essas ações visando melhorar o benefício previdenciário fica à vontade para colocar do teu jeito a sua recomendação sobre essa questão mesmo com o STF suspendendo os andamentos das ações em curso a nossa orientação é que quem ainda não ingressou com o seu processo realiza os cálculos identificado o direito ingresse com a ação e por dois motivos em especial primeiro deles é a decadência o prazo para se ingressar com essa ação é de 10 anos a ser contado do primeiro recebimento de aposentadoria ultrapassado o prazo de 10 anos perde-se o direito de ingressar com essa revisão então esse é um dos motivos o outro motivo são os atrasados à medida que o seu processo está em curso os seus atrasados vão aumentando quando você ingressa com a ação você pede os 5 anos para trás de atrasados ou seja se você busca uma melhora de mil reais no benefício você busca 5 anos para trás numa conta aqui de padeiro 60 mil reais de atrasados com o início da ação a cada mês que se passa mil reais a mais no cálculo dos seus atrasados são aumentados com o seu pedido então a nossa orientação é faça uns cálculos concluindo pelo direito ingresse com a ação o quanto antes perfeito recomendação então de ingressar com essa ação feita essas análises está surgindo aqui alguns clientes do Murilo doutor Murilo Simone seja bem-vinda Simone entrou o Flávio beleza você citou a questão dos cálculos Murilo eu recebi uma mensagem hoje na verdade foi uma mensagem acompanhada de um link de um seguidor que um cidadão não sei quem eu não me lembro agora quem foi que fez o cidadão estava ensinando a fazer o cálculo naquele ele entra no portal lá de alguma sessão judiciária da justiça federal e estava fazendo o cálculo na live que eu fiz anterior o doutor Giovanni falou um negócio importante de uma diferença entre o cálculo que é feito naquele site e o cálculo feito por um profissional competente experiente como é o caso do doutor Giovanni aproveitando esse gancho eu queria trazer agora o doutor Giovanni para a conversa para falar um pouco sobre especificamente os cálculos referente a revisão da vida toda essa possibilidade de revisão do benefício bem como falar um pouquinho da ABL Calc que é um departamento de vocês aí que eu já estou sabendo por gentileza doutor Giovanni professor Murilo boa tarde a todos obrigado de novo pela oportunidade da gente falar eu que agradeço a sua honrosa presente aqui é um assunto que eu gosto muito então sempre que precisar eu vou estar aqui presente sobre a revisão da vida toda não é uma revisão muito difícil de você compreender são só alguns pontos que as pessoas não podem esquecer antes de entrar com a ação quando a gente vai falar de vida toda o pessoal já vai linkar com aquela ideia de que é os salários anteriores a julho de 94 só que essa revisão você está afastando a regra de transição e com ela vem outro redutor muito oneroso para o segurado que é o mínimo divisor tem vários casos em que a pessoa ela tinha poucas contribuições foi aplicado o mínimo divisor ao cálculo e a revisão da vida toda ela acaba conseguindo corrigir esse problema mesmo que a pessoa não tenha salários tão altos anteriores a julho de 94 então a dica que eu dou aqui a primeira que eu acho mais importante é não só avaliar o caso da pessoa pelos salários pelo valor dos salários que ela tem anterior a julho de 94 é também avaliar o que aconteceu ali no cálculo se ela caiu ali por exemplo no mínimo divisor a revisão da vida toda é a forma de corrigir isso daí não tem outra forma melhor de você corrigir o mínimo divisor hoje em relação ao programa de cálculos professor a justiça federal do rio grande do sul que é a responsável por desenvolver algumas planilhas de cálculo eu não estou aqui para criticar a justiça federal do rio grande do sul pelo contrário são especialistas na área o problema das planilhas do rio grande do sul é que elas são feitas apenas com o fim de determinar valor de causa elas não são feitas com a mesma perícia por exemplo que um perito judicial vai fazer um cálculo num cumprimento de sentença ela é feita de uma forma bem simples para que você simplesmente coloque os valores e ela te retorna um valor só o objetivo dela é entregar um valor para você determinar a competência do juízo então quem vai fazer o cálculo por lá não pode esperar que aquela planilha retorne um valor 100% confiável é só um valor para justificar o valor de causa apenas então qual que é o problema de você fazer um cálculo ali? porque você precisa saber do cálculo para a planilha não te retornar algo errado você precisa conhecer um pouquinho do assunto saber como funciona a revisão o que você vai incluir o que você não pode incluir e aí você manualmente colocar essas informações e verificar se a planilha vai te retornar aquilo que você quer essa é a diferença que você tem de fazer um cálculo com um perito com um contador alguém especializado no assunto você não tem que se preocupar com essa parte basta você juntar os documentos que a gente vai requerer eles para você e aí a gente faz o cálculo entrega com laudo tudo certinho e pelo menos você tenha confiança de que além do seu conhecimento já na matéria você vai ter um cálculo que corresponde à altura daquilo que você precisa gente interrompendo o vídeo rapidamente a página citada pelo especialista é esta daqui eu vou deixar depois o link na descrição ABL Calc mais análise previdenciária cível ou trabalhista para aqueles que tiverem interesse após acessar o link na descrição do vídeo clique em comprar na sequência irá se abrir esta página basta clicar em concluir compra na próxima página que se abrir irá pedir para que você insira seus dados ao terminar esse procedimento basta clicar em finalizar compra aquele cálculo que está lá serve meramente para fazer uma delimitação para a distribuição da ação para começar essa ação porque tem uma limitação dependendo da jurisdição que você vai iniciar o teu processo além do mais em um processo de execução a gente sabe que carece de uma atenção maior como você mesmo disse de um especialista que pode ser um contador enfim um perito de confiança até a própria justiça costuma pedir isso não é mesmo? Sim professor se você esperar que a planilha te retorne a segurança que você precisa de que aquele valor vai aumentar para o segurado eu não recomendaria e eu te dou um exemplo se você fizer um cálculo por exemplo considerando só os valores que estão no CNIS ou só as informações que são disponibilizadas para o segurado pelo NSS você pode acabar tendo uma surpresa a gente tem um caso aqui que o cálculo foi feito nesses moldes e para o período anterior ao CNIS porque para quem não sabe o CNIS ele começa em 1982 ele até tem registrado os vínculos ali pode ser que a pessoa começou a trabalhar em 1960 mas ele não registra informações de valores o que vai ser feito no cálculo dele? vai ser utilizado o salário mínimo nesse exemplo que eu vou te dar o cálculo diminuiria o valor do benefício do segurado em mais ou menos 180 reais ou seja não era vantajoso para ele só que se você fizer o cálculo da forma correta e buscar as informações como você pode através de guias de recolhimento relatório de salários de contribuição de uma empresa ou a CTPS a carteira de trabalho que está sendo a melhor forma de você comprovar valores hoje esse valor do benefício aumentava nesse caso que a gente tem aqui no escritório um caso que seria negativo passou a ser positivo em mais de 1800 reais só com a utilização dos documentos corretos então é isso que eu falo não é que você não pode usar mas você tem que ter um conhecimento muito bom sobre isso e também tomar cuidado com alguns detalhes pequenininhos como os documentos que você vai utilizar no cálculo com tudo isso em mente aí você pode ter mais segurança de que o cálculo vai retornar o valor correto perfeito doutor Giovanni a Maria Maria Ângela falando que está feliz porque é cliente do doutor Murilo muito bom Maria isso mesmo Murilo antes antes de terminar eu quero dos dois para os dois agora aí é por minha conta se por exemplo tem um escritório de advocacia sou advogado mas não essa questão do cálculo para a gente que é da área de humanas quando fala em cálculo já começa a tremer já vocês sabem como funciona se o advogado quiser por exemplo eu quero só o cálculo da ABL é possível isso para o pessoal que está assistindo a gente aqui agora aí é com o Giovanni então professor a gente tem uma empresa ela chama ABL Calc ela é especializada tanto na matéria previdenciária trabalhista e cível e se você quiser o cálculo da revisão da vida toda a gente entrega ele para o advogado ou para o cliente final com o laudo ele vem prontinho tanto o cálculo e o laudo com os dois em mãos se você for advogado basta ingressar com a ação o laudo ele pode ser um aditivo ali para a sua inicial ele é um bom caminho para o que você tem que entender da ação e se você não for advogado basta você juntar esse laudo com o advogado da sua confiança para que ele ingresse com a ação com os números que você vai entender que são corretos perfeito perfeito eu recebi no meu whatsapp pessoal um advogado salvo engano do Ceará e falou eu vi a live que você fez com o doutor Murilo sobre a BL cálculo eu queria saber se eu precisar de um cálculo que eu mostrei na tela assim como vou fazer neste vídeo também vou mostrar a tela depois lá na outra plataforma para que as pessoas vejam e conheçam a empresa de vocês até porque eu estou usando o Murilo aqui no meu canal nada mais justo do que mostrar a empresa dele Murilo quer falar mais alguma coisa professor esperanças renovadas com o parecer da PGR nós ficamos imensamente felizes com o parecer em especial porque o parecer foi favorável mas também porque a linha de raciocínio aplicada aqui no escritório você que está vendo o vídeo no YouTube já está disponível o link para acessar o parecer e os memoriais elaborados pelo doutor João Badari como representante do IEPREV que foi aceito lá com a Micosculia lá no STF por favor Murilo continue a linha de raciocínio do escritório aplicada desde 2014 ela vem se modulando com o passar do tempo vem se moldando melhor dizendo com o passar do tempo com as novas decisões que a gente vai conseguindo e o que a gente expressou ali no papel através dos memoriais muito bem elaborados pelo doutor João Badari foi reproduzido pelo procurador-geral da república no seu parecer a gente ficou muito feliz com isso a gente ficou eufórico então as esperanças nossas estão renovadas elas já eram firmes estão mais ainda e agora com isso a gente passa não só para os nossos clientes como também para os aposentados que ainda não ingressaram com as suas ações que ingressem porque esta ação ela não é uma aventura jurídica ela tem fundamentação jurídica forte em conhecimento é isso maravilha o pessoal está pedindo para deixar aqui o contato da ABL você que está vendo o vídeo no youtube já está na descrição tem todos os contatos lá do Murilo para tirar dúvida com o doutor Murilo doutor Giovanni fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar o site deles e vocês podem se consultar lá com ele fique à vontade doutor Giovanni por gentileza as suas considerações professor eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui para os seus seguidores e colocar a minha empresa a ABL Calc à disposição tanto do professor como dos seus seguidores para tirar todas as dúvidas que tiver desse cálculo a gente sabe que é um pouquinho confuso às vezes mas se todos se ajudarem se a gente colocar todas as informações aí a gente talvez talvez não com certeza a gente vai ganhar essa tese vai fazer diferença na vida de muita gente certamente é um tema que é do interesse de muitas pessoas e o nosso objetivo principal aqui para que fique registrado é exatamente tentar ajudar de alguma forma e eu fico muito feliz em poder contar com profissionais tão gabaritado como vocês como é o caso da ABL Advogados ABL Calc enfim Murilo muito obrigado por mais uma vez participar de uma live reforçando tem gente que assiste no começo depois dá uma puladinha no vídeo reforçando esse vídeo vai ficar disponível no Youtube ok com todas essas informações lá na descrição os contatos doutor Murilo doutor Giovanni da ABL Calc e da ABL Advogados a fim de que vocês possam entrar em contato com esses profissionais que sem dúvida merecem aqui todo o nosso respeito pela atuação basta que vocês façam uma pesquisa na internet que certamente vocês irão encontrar alguma coisa que o Murilo já escreveu que o João já fez já deu entrevista enfim vocês vão encontrar a ABL de qualquer forma Murilo mais uma vez muito obrigado por aceitar esse convite de contribuir aqui com os nossos seguidores pessoas humildes que carecem de informação e a gente poder fazer isso aqui totalmente de graça para essas pessoas é motivo de muita alegria e muita satisfação desse que vos fala viu obrigado eu que agradeço professor a gente sabe do seu poder de comunicação e a gente enaltece o seu objetivo que é levar informação de forma gratuita para os seus seguidores que são pessoas via de regra simples e que precisam não por ser simples precisam de informações com qualidade a gente podendo colaborar com você nesse seu objetivo é um baita de um prazer muito obrigado aos dois até uma próxima se Deus quiser tchau tchau